Ora bem-vindos a mais um episódio de The Last of Us Part 2 Remastered para a P.E. 5 Aboa O que foi? Ele se estive em um caixão. Um o que? Caixão de caixão. Olha onde você está. Vamos lá, estávamos a caminho da estação de televisão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Só agora tenho que estar atento a estas armadilhas I think we gotta get down this Oh, shit! Ellie? Fuck I'm okay Come on! Come on! Come on! It's Leah chick? What if she's gone by the time we get there? I don't want to think about that right now We should put some of those trip wires up around Jackson Might be a good way to deal with the parts Yeah, that'd be smart Probably blow up some stragglers We put up signs warning them What if they can't read? We'll make drawings You know, like a foot tripping over a wire And then big fire I bet I could build him I like you I want it in writing I met this guy once From the Jules Tripwired a whole town How'd people get around? How'd people get around? It was just him Wait, he lived alone in an entire town? Hey Look What do you think it is? Uh, someone who wants us to feel her love You think she's related to the wolves? I don't know It's kind of fucking weird There's a divindade Tardede Aquelas seitas que acreditam num tal Deus A ser parecida A ser parecida Oh my shit These were all shot Hey look It's Tommy's In fact it did a number on this one You okay? Yeah, sorry It's just that The smell Oh my shit I don't know I don't know I don't know You're good to keep going? Yeah, I'm fine Please Será que é mesmo Só por Pelo cheiro? How'd this city get so wrecked? Boston wasn't like this, was it? Boston didn't have a full-blown civil war Fireflies never put up this kind of resistance Fireflies never put up this kind of resistance I bet he went through there I bet he went through there Oh my shit 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 I'm not going this way Oh my shit Yeah Let's be careful Smart That works Yeah I've seen Joel do this What's going like? Ah, that one wants to get Okay Let's get Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 O que é isso, Bricky? vamos entrar vamos entrar f*** f*** be careful f*** 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 Vamos lá. Aqui um braço para entrar. Você acha que eles ainda estão aqui? Eu espero não. Keep your eyes open. É isso aí? 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 Follow me. Follow me. Follow me. Let's try over here. Shit. Another body up there. I don't like this. We're too exposed. We have to search all of it. We wanna find Leah. Just... Be careful. Be careful. And I don't know. I don't like this. I don't like this. But you don't like this. Arremesa me quer tíng. Já lá vou sim. Por favor, mais... A escuridão está aí, eu tô... Vamos lá. O que é isso? Psss... This way. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vamos embora? O que é isso? 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 Eu fiz todos esses muros. E tudo esses wolves. Todo mundo da cidade é um psico. Não, não. Tem um aberto aqui. F***. Alguma coisa, isso está a passar aqui à frente. Alguma coisa por aqui? Não. Jesus. Você já viu algo assim? Bloaters com acid spores. Isso não pareceu como um bloat. F***. Essa clica? A clica de fatedral. F***. 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 . . . . . . . . . O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?